Senhor Presidente, demais componentes da mesa, vereadoras, vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais, pelos veículos de comunicação, boa noite a todos. O que me trouxe à tribuna, Senhor Presidente, é um reclame de uma mãe, angustiada, pelo fato de tentar introduzir seu filho no esporte e que vem sofrendo dificuldades, e quando pede apoio, está sofrendo dificuldades para poder levar o seu filho nas competições nas quais ele representa o município de Capivari. E até aproveitei aqui para pegar a própria postagem da mãe, que é um pouco indignada com a situação que vem vivenciando. E acho que, para ser mais claro aqui, é melhor que eu faça a leitura do queixo-me da mãe. Olha lá. Quero deixar a minha indignação sobre o que ocorreu nesse final de semana que meu filho, como atleta de Karatê, campeão paulista, campeão brasileiro, bicampeão da CAC e campeão mundial, levando sempre o nome dessa cidade que menospreza o nosso esporte, onde não temos ajuda de nada, muito menos da prefeitura, onde deveria se impor e ajudar os atletas de nossa cidade. Tantos carros novos, que seria para a população, onde que a gente não consegue nem sequer um para poder levar. Temos custos financeiros, mensalidade, inscrições, alimentação e se virar-nos 30 para poder realizar um sonho de nossos filhos. Em todos os campeonatos, vejo como esta foto, que ela citou alguma foto, que é cidades vizinhas, aqui para deixar claro, como eu não posso ilustrar aqui, onde as cidades vizinhas acabam fornecendo alguns veículos para os atletas de Karatê poder disputar esses campeonatos. ajudando os atletas, e essa cidade, ela escreveu aqui uma palavra, um pouco pejorativa, na cidade, não ajuda, entenda a indignação dessa mãe. Isso porque faz cinco anos que meu filho compete em campeonatos federados e sempre levando o nome da cidade de Capivari no pódio, onde nunca sequer teve uma condução para disputar e, quando é pedido, sempre é a mesma conversa. Não podemos porque já ajudamos o esporte da cidade. Então, agora, o meu filho não é da cidade? Nunca tivemos uma ajuda do esporte dessa cidade. Como hoje, um colega do meu filho deixou de disputar a final do Campeonato Paulista, porque não tinha condições para ir à competição. Você, ajudam, o que tem benefícios para vocês. Isso é a fala da mãe. Aqui está a prova, aí são as fotos que ela tirou das cidades vizinhas que cederam ônibus, vans. Mais uma vez, meu filho está levando o nome dessa cidade, DM, como campeão paulista, campeão brasileiro, e fica aqui minha indignação. Ela fala que enviou uma mensagem para o vice-prefeito, onde visualizou a mensagem, mas nem sequer respondeu. Nem por consideração. Fica aqui meu desabafo. Tem muitas pessoas querendo falar e não tem coragem. Essa é a indignação da mãe, mãe do Lion, Simone Ruiz. Me recordo que quando meu filho estava parando, terminando esse ciclo do Karatê, porque as crianças acabam parando às vezes, e eu me recordo que esse é um esporte bem caro de se disputar, porque, como ela mesmo disse aqui, as inscrições são caras. Me recordo que um dos campeonatos, meu filho também não foi, devido a esse motivo. A caneleira, a faixa, o kimono, as próprias inscrições, a ida para os campeonatos é muito custosa. E acho importante que haja incentivo nesse sentido. Lembrando que, há quase dez anos atrás, o nosso município chegou a disputar a primeira divisão dos Jogos Regionais. Tem coisa que vai entrando no esquecimento. O nosso município disputava o Jory, que é os Jogos da Terceira Idade, e hoje já não disputa mais nada. Capivari é uma referência nesse esporte do Karatê. Para muitas pessoas não sabem, às vezes, mas Capivari é altamente competitivo nessas competições nas quais ele acaba participando. Tenho exemplos aqui do atleta Renan, do próprio Lion, um prodígio. Me recordo que quando meu filho estava parando, ele estava começando. E ele já tinha uma expertise muito diferente dos outros atletas, e já começou a ser campeão na CAAC, assim, logo no início. Portanto, eu gostaria de chamar a atenção do Poder Executivo, nesse sentido, de apoiar esses atletas, que pouco a gente ouve falar que está acontecendo algo diferenciado no esporte do nosso município. Quando eu digo essas competições de atletas de alto rendimento, que nós temos no nosso município e poucos são apoiados. Então, chama a atenção, reclame da mãe, um desabafo aqui da mãe. Acho importante que o município tenha um olhar diferenciado para essa questão. E fica aqui o apoio desse vereador. Peço a parte, Nobre. Perfeito. Coloco também que também as famílias se desdobram para poder levar seus filhos. A gente vê muitas campanhas aí de rifas, vendas, que eles fazem para poder arrecadar a quantia, para poder ir até os campeonatos. Então, a gente vê que falta mesmo esse suporte, esse apoio do Poder Executivo. Então, é importante essa fala da vereadora Paloma. Por quê? Porque para chegar nesse ponto de uma mãe desabafar na rede social, não pensem vocês que elas não esgotam as possibilidades. Isso que a Paloma falou é fato. Enquanto o meu filho disputava, por exemplo, nós tínhamos que vender rifas. E aí, muitas vezes, as pessoas não entendem. Com o transporte, o sensei falava na véspera, falava para os pais dos atletas, quem pode ir de carro, quem não pode ir de carro, fulano, você vai de carro, então fulano vai com você. E chegava lá, era de uma solidariedade gigantesca entre os pais, as pessoas que disputam os campeonatos, onde as pessoas acabam se abraçando, mas nem sempre dá. E eu vejo o pessoal um pouco cansado, e eu acho que tem que ter um olhar voltado para essa questão. Obrigado pela parte, viu, vereador? Contribuiu bastante. E outra questão que eu queria deixar aqui. Eu fui questionado por alguns professores, existe uma ação coletiva tramitando sobre o recálculo do quinquênio sobre os vencimentos dos servidores relativo ao congelamento com a 173. Nós consideramos importante, gostaria de pedir para a casa, junto ao jurídico da casa, que estude a possibilidade de saber como andam essas tratativas. Eu acho que os servidores estão ansiosos por isso, extremamente incoerente, congelou por um motivo, porém, eu considero que é um direito adquirido do servidor, considero importante que seja contabilizado novamente para o servidor o quinquênio, no caso do Capivari também, a sexta parte, e que procurem mecanismos para que os servidores possam ter esse benefício novamente. No mais, senhor presidente, que eu tinha para dizer isso, uma boa noite a todos. Obrigado a todos.